Olá Umbanda, olá meu irmão, você tá bem? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Vou começar com dois recados que todo mundo já conhece, já sabe, e se não tá fazendo, não tá fazendo por quê, que eu já pedi por favor Primeiro recado, acabou de chegar, caiu de paraquedas, apareceu do nada no nosso canal, surgiu, brilhou aí na tua tela, você foi lá de curiosidade, clicou, começou a ouvir a gente Já se inscreve, vire um devagador da Umbanda também, já somos mais de 1.200 devagadores, seja você também, meu irmão mais um Tem um sininho do lado, já clica lá também, se inscreve no canal e recebe os avisos cada vez que a gente subir um vídeo Enfim, segundo recado, segundo convite que eu faço é, quer pegar uma carona? Vem comigo, vamos falar de Umbanda, vamos falar de coisa boa Convites feitos, como você já deve ter visto aí no título desse vídeo, o Devaneios foi homenageado Eu vou contar um pouquinho sobre esse fato pra vocês Ontem teve início na Câmara dos Vereadores de São Paulo, no Salão Nobre A sétima semana da Umbanda e do Umbandista da cidade de São Paulo Essa conquista está amparada legalmente pela lei 15.323 de 2010, uma lei de autoria do vereador Kito Formiga Kito Formiga é o mesmo vereador que preside hoje a CPI do Teatro Municipal Que é importantíssimo, você meu irmão de São Paulo, dá uma olhada na CPI como é que está Pra você ver lá tudo que vem sendo apurado, enfim Kito Formiga, gratidão, meu abraço pra você cara, parabéns pelo trabalho e pela coragem Pelo pulso firme com o qual você está conduzindo essa CPI E por ter dado sequência nessa lei da semana da Umbanda e do Umbandista Pois bem, e ontem teve início a organização do evento que foi feito pelo pai Engels de Xangô Que é o presidente da aldeia de Caboclos, que é a escola de Corimba, o jornal de Umbanda De fato o Engels faz um trabalho maravilhoso nesse sentido De trazer informação, de ensinar tabaque E é um cara maravilhoso, é um cara nota mil Então também, pai Engels, sua bênção, minha gratidão a você E a todos que compõem a aldeia de Caboclos O Cadu que entrou em contato comigo, é um abração, meu irmão Pois bem, e uma das premiações que teve lá ontem Ontem teve premiação aos terreiros antigos, aos trabalhadores na Seara Umbandista Aos presidentes de federações, que tinham muitos presidentes de federação lá ontem E uma das premiações era para os divulgadores da Umbanda As pessoas que levam o nome da Umbanda, levam informação de Umbanda A todos os demais, pelos meios de comunicação Sejam os tradicionais, sejam os novos Então teve muita gente de... Muita gente não, mas teve gente de rádio Umbandista, na Sensorial FM Teve gente dos jornais Umbandistas E falando pela mídia social, falando pela... Pelo YouTube Estava lá E lembraram do Devaneios de Umbanda Gente, foi muito gostoso Meu irmão, foi muito gostoso estar lá Foi muito gostoso receber essa premiação Mas, mais gostoso ainda É saber que é uma premiação que não é do Renato O Renato só pensou um dia Em devagar sobre Umbanda Colocou uma câmera no carro e saiu falando feito um louco Não, 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 não Essa premiação é você É pra você, devagador É pra você que senta aqui do meu lado Que pega uma carona comigo E que juntos trocamos ideias, experiências E é pra você que multiplica essa informação Que compartilha essa informação Que leva longe essa informação Antes de eu continuar a falar Agora que eu tô aprendendo os Paranauê de edição Entra agora o momento que o Devaneios foi homenageado Eu já volto Viu? Gente, é... É importante frisar Eu coloquei foto lá no nosso Instagram e no Facebook É importante saber que esse certificado que nós recebemos Não tá no nome do Renato também Tá? Tá no nome do Devaneios E isso é fundamental, gente Porque ninguém é maior do que a Umbanda Eu não teria Como não tenho essa pretensão De que o Renato seja conhecido Não Não, 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 não A intenção é de que a Umbanda Seja conhecida cada vez mais pelo que ela é Não pelo que os outros supõem que ela seja Percebe? A diferença gritante entre um e outro Mas, bem, já que escolheram eu O nosso canal pra estar lá Representando Eu vou aqui fazer Alguns agradecimentos que não tive a oportunidade de fazer lá E espero, assim Que chegue a essas pessoas Que saibam Que eu tenho uma gratidão Eterna, eterna, eterna Não tem volta É Devo mesmo As primeiras pessoas que eu vou Agradecer Aqui Porque são os nossos Os nossos mais velhos Os nossos dirigentes Então a primeira pessoa que eu agradeço É a minha Eterna dirigente espiritual E a vó carnal A minha vó cima Ou a minha mãe cima Se eu carrego esse amor pela Umbanda Foi porque eu enxerguei algum dia A Umbanda pelos olhos dela Eu enxerguei a Umbanda Da forma como ela enxergava Eu vi Aqueles olhos Se encherem de lágrimas Dentro do terreiro N vezes Eu compartilhei Eu vivi momentos Dentro da Umbanda Ao lado dela Que são, assim Que eu carrego pra vida Maravilhosos Não posso deixar também De citar E nem deixaria A hipótese nenhuma De citar A minha dirigente espiritual hoje Minha mãe Cida Que é também A presidente do primado Do Brasil Que faz um trabalho Maravilhoso Só quem tá próximo E eu tô sempre lá Vê A dificuldade Que é A condução De uma federação De uma banda É muito complicado É muito difícil Você não tem Amparo Respaldo Auxílio Quase nenhum Então Mãe Cida A senhora é uma heroína A senhora é maravilhosa Conta hoje E sempre Com esse teu filho aqui Agradeço demais 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 A pai Ronaldo Linares Pai Ronaldo Sua benção Meu pai Também Não preciso nem chover No molhado O pai Ronaldo Foi quem tornou O trabalho de Pais Helio de Moraes Conhecido Quem não sabe Da história Entra lá Se você for no canal Falando de um banda Lá no Facebook Você vai encontrar Eu coloquei Diversas histórias Falando de pai Ronaldo E eu tenho a honra E o privilégio De De estar perto De poder ter conversado De poder conversar De ter livre acesso Pra gente sentar A bater um papo Pai Ronaldo Obrigado 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 As palavras são pobres Pra descrever O sentimento de gratidão Que eu tenho Pelo Senhor E de amor Meu irmão Não dá Pra não Agradecer E eu nem deixaria De fazer Nem que não precisasse Eu faria Porque a espiritualidade Nos encaminha Pra um lado Muito interessante As vezes Que a gente não espera E que cai do nada No nosso colo Então assim Esse ano Foi um ano De muita proximidade Com alguns irmãos Que embora a gente Já tivesse o respeito Já conhecesse Eles estavam lá E a gente aqui Esse ano Nos aproximou E Sinto dentro Do meu coração De verdade Que é Uma aproximação Pra vida Não tem volta Meus irmãos Paulo Ludogeno E Beto Angeli Meu irmão Roberto Angeli Dois sacerdotes De um banda A gente começou a bater papo A conversar Nos aproximamos E Hoje gravamos juntos Hoje temos A A plataforma De ensinar distância O Para Sempre Um Banda E assim São dois incentivadores Demais Do nosso trabalho Demais 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 São caras que falaram Meu Você Fala Você tem que falar Vai pra frente Da câmera E Fala Junto com eles Também Adérito Simões Pai Adérito Simões Também Foi a primeira participação Que eu fiz Em um canal Que foi do Paulo Ludogeno Ele colocou Ah Ele falou Pai Paulo Avisa pro Pai Renato Que ele tem que ter um canal Cara Que É muito legal Ele vai bombar Então também Adérito Minha gratidão A você Irmão Eu não quero cometer Nenhuma injustiça E a tantos outros Irmãos Irmãs Que nos apoiaram Que nos incentivaram Que assistem O canal Que dão sugestões Que dão críticas Tudo é válido Leva pro nosso Crescimento Isso é maravilhoso Por último Não menos importante Muito pelo contrário O meu esteio Quem me segura Quem me ampara Quem tá ao meu lado No momento bom No momento ruim Você sabe né Meu irmão Não é porque a gente é um bandista Que não tem momento ruim Quem tá comigo Quem tá comigo E não abre Eu agradeço a senhora Minha esposa A senhora A senhora Tia Leã Que vocês já conhecem Ela Já viveu comigo Momentos muito bons Materiais E espirituais Já viveu momentos Muito ruins Momentos de dificuldade Tremenda E vive comigo Hoje a gente tendo que Batalhar Matar Dois Três Dez leões Por dia Mas ao lado dela Eu mato Quantos forem Preciso Então Pra vocês A senhora Tia Leã Pra mim É a Su Su Eu te amo Você é Você é minha vida Você é linda E eu ainda não entendi O que você tá fazendo Comigo Enfim Sem contar Pequeno Bebê Tia Leã Como é que ele não participa Tanto ainda Meus irmãos Fica registrado aqui O meu agradecimento A todos Vocês A todos vocês Que sentam comigo Do lado Todos os dias Aqui no carro Que a gente conversa Que a gente bate papo Que a gente interage Tenham sempre em mim Um irmão Um irmão Em Oxalá Disposto a ajudar Disposto A aprender Disposto a ensinar Como tem comigo Hoje E sempre A nossa missão Ela tá só começando Só começando Hoje Nesse momento É só o canal Daqui a pouco Vocês vão todos Ficar Sabendo Daqui a pouco Entra a montagem Da nossa casa Do nosso tempo Eu tenho certeza Dez Dez Cem mil De vagadores Amanhã Vamos multiplicar A informação Na Umbanda E saibam Ontem Ontem não era o Renato Que tava lá Ontem eram todos Vocês que estavam lá E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Cada conquista dessa É um passo Maior Dentro da humildade Dentro da religiosidade Dentro da espiritualidade Que é isso que importa Se algum dia Eu perceber Que esse trabalho Me torna De alguma forma Prepotente Arrogante Soberbo Se eu perceber Que esse trabalho Algum dia Atrapalha O que importa De verdade Que é estar no terreiro Sendo um meio De comunicação Entre o mundo espiritual E o mundo carnal Eu largo aqui Pois o que importa É a Umbanda Não o Renato Meu irmão Minha gratidão Meu axé Meu saravá Meu muito 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 Obrigado Por tudo Hoje E sempre Um grande Um grande Um grande E um grande Abraço Agora acabou a carona Agora você tem que descer Eu vou parar o carro Um abraço Meu irmão Obrigado Então Obrigado